Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, parceiro! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Estou aqui em live agora e acabei de fazer uma das maiores loucuras que eu já fiz. Ai, meu Deus do céu! Simplesmente eu fiz uma troca de mais de 24 mil reais. 24 mil e alguns quebrados reais. E peguei... Ai, meu Deus do céu! Minha nova WP. Peguei minha nova WP, estou em live. Twitch.tv barra Saulo. E se você quiser acompanhar o Saulo lá, todas as lives têm sorteios de faca. Inclusive, vou mandar um salve para a rapaziada que está aqui no meu chat agora. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E olha só, abriu uma live já faz 35 minutos. Já tem 420 pessoas aqui na live. Salve para todo mundo que está mandando salve. Tamo junto, meus queridos. Vou falar salve para alguns. Não dá nem para ler, mano. É tanta gente. Six, Vitor, Vazocchi... Não dá para ler. É muita gente, muita gente falando. Tamo junto, rapaziada. Vocês são foda demais. E, rapaziada, lembrando que todos os vídeos aqui do canal é patrocinado por csgo.net, o melhor site de abertura de caixas. Se você quiser entrar no csgo.net, o link do site está aí na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Além de ganhar os 35% de bônus no depósito, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de novembro é de uma butterfly aço azul no valor de R$2.800. Para participar, é só utilizar o cupom SAULO no site e mandar print no formulário que está aí na descrição. Lembrando, quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior é a sua chance de ganhar. Tivemos sub novo aqui na live. Paulinho, tamo junto, irmão. Um salve para você aqui na live. Um salve no vídeo também. Porque para quem dá sub enquanto eu estou gravando o vídeo, aparece no vídeo. Ó, o VTR Zera também acabou de dar o sub aí. Tamo junto, meus queridos. E, manos, eu deixei pendente no último vídeo fazer uma das maiores loucuras aqui no CSGO.net. Eu fiz na Valve, agora eu vou fazer aqui no CSGO.net. Contrato. Eu vou fazer um contrato com essas 10 skins dando R$2.208. Vamos tentar fazer, né? 5, 4, 3... Eu acho que não vai dar. Não deu. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Então vamos fazer dois contratos com 5 skins. Dois contratos com 5 skins. E depois a gente faz um contrato com... Na verdade, tem que ser 3 contratos que a gente faça, né? Para sobrar 3 skins e fazer outro contrato. Primeiro contrato de R$739.00. Que bosta! Segundo contrato de R$533.00. Essa luva é bonita, pelo menos. Eu não acredito que eu vou ripar, mano. Terceiro contrato com R$936.00. Puta, que pariu. E o último contrato de R$1.146.00. Não tem. Eu não tô acreditando, mano, que eu fiz tudo isso para chegar no final e não ter, mano. E eu não tô botando fé, irmão. R$335.00. R$1.146.00. Não tem, mano. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou vender tudo. Não, não dá para vender tudo. Mas eu não vou vender tudo, não, mano. Eu vou tentar fazer um contrato com essa, essa e essa. R$313.00. Deu uma skin de R$403.00. Perfeito. Agora, essa, essa e essa. R$832.00. Quem é? E agora? O último. R$963.00. Tomar no rabo. É, mano. Tive azar aqui no CSGO.net hoje. Ontem eu tive sorte. Hoje eu tive azar. Ai, meu Deus do céu. Essa talon tá querendo vir pra mim, mano. Essa talon tá querendo porque tá querendo vir pra mim. Eu não quero ela, mano. Eu não quero ela. Quem quer ela, digita aí que quer. E, manos, agora eu vou mostrar pra vocês qual foi a loucura que o menino Saulo fez. Histórico de propostas recebidas. Tá aqui. Uma das maiores trades que eu já fiz. Não é a maior. É uma das maiores. Porque a maior que eu já fiz foi de uma Carambit Emerald que eu tinha. Só que eu acabei vendendo ela por um preço, mano. Ai, me arrependo demais. Inclusive, vendi já minha Gangneer. Vendi minha Dragon Lore. Mano, eu tinha muito skin top. E eu acabei vendendo pra comprar carro, mano. Me arrependo de ter vendido elas, sim. Em partes. Em partes. Mas, manos, vou mostrar pra vocês o que que tinha nessa troca. Eu mandei uma Carambit Autotrônica de 640 dólares. Uma Talon Massacre de 820 dólares. Um Canivete Borboleta Massacre de 747 dólares. Uma Luva Esportiva Amfibia de 664 dólares. Uma Poseidon de 753 dólares. E uma Foundation de 805 dólares. Por uma AWP Dragon Lore com Float 0.21 Field Tested. E um Crown Foil no Scope. Agora, vou mostrar essa skinzinha lá dentro do jogo. E a gente vai jogar um MM com essa skin. Vamos lá, menino. O Saulo tá supremo. E vai ser a primeira vez que irei utilizar essa skinzinha em jogo. Acabei de fazer essa troca em live. E tá aqui a Dragon Lore. Mano, que skin linda. Eu tinha antes uma Minimal Weir. Era um pouco mais bonita que essa, né? Porque a Field Tested tem um pouquinho de desgaste. Mas eu quero mesmo ver essa skin lá dentro do jogo. Então vamos começar aqui. MMzinho. E partiu. Tomara que o Saulinho ganhe esse MM também. Rapaziada, eu joguei um MM aqui. Só que, mano, eu joguei mal demais. Alguma coisa tava esquisita na minha sensibilidade. Eu tava desconcentrado. Joguei muito mal mesmo. Sendo assim, vamos jogar outro MM que agora vamos ver se vai dar bom. Começou o game, galera. Novamente Dust 2. A primeira partida, eu acho que a Adriana não vai colocar nada dela. Mano, eu joguei muito mal. Muito mal mesmo. Vamos ver se agora, na segunda partida, que teoricamente estou aquecido, vou jogar melhor. Vou ficar um pouco mais concentrado. Na primeira partida eu tava totalmente desconcentrado. E vamos ver, né? Porque a mirinha aqui tá torta demais, mano. Eu acho que não vai dar bom, né? Mas... Sabe quando a mira não encaixa? É eu hoje. Quando a mira não encaixa, ó. Tem dia que você vai dar tiro no cara, o bagulho dá... É, assim. Vamos ver, vamos ver. E olha só a Dragon Lore. Tá linda demais, papisco. Essa Delore tá como? Vou mostrar aqui pra vocês. Se liga. O Crown Foil no Scope dá aquele charme, né, mano? Nossa, tá maluco. Eu tô pensando em retirar esse adesivo do final dela, esse Dead Fox dourado. O que vocês acham? Tiro ou não tiro? Deixa aí nos comentários. E aí, clã? Vamos jogar respawn, galera. Respawnzinho? Pode ser. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Nossa, já levei dois HS, mano. Tem um meio só. Tô miadaço. Escuro baixo. Subi na varanda. Meio alp. Escuro baixo tem um ainda. Ah, mano. Qual a chance do cara... Caralho, maluco. Mandou dois no Scope, cuzão. Caralho, maluco é brabo. Tem vários, vários. Mano, vamos ganhar essa porra. Bora. Tô animado agora. Bora, clã. Bora. Saulinho voltou. Saulinho voltou. Vamos. Bora que bora. Vamos. Como que... Saiu sangue, mas não deu dano. Vocês viram isso? Saiu sangue, mas não deu dano. É o quê? Que viagem é essa, véi? Mano, vamos virar o game, mano. Deixamos fazer nove e vamos virar, mano. Deixamos não, né? Entre aspas. Não vi, me smokou. Ai, mano. Podia dar o que é outra pra finalizar, né? Me segura um pouco. Quero dar pra escalar o B. Ai, Alpi. Tem um Alpi lá na B. Alpi... É, Alpi. Alpi A, quer dizer. Alpi A. Último Alpi A. Entrou, entrou, entrou. Bob, Bob. Nossa. Pega Alpi. Caralho, o que que foi isso? É claro. O que que foi isso agora que eu fiz, irmão? Caralho. Mano, eu vou jogar mais uma pra Adriano fazer um compiladão, mano. Foda-se. Aí, ó. Alguém vai falar. Pô, Salom, mostra a Medusa sua também, que você ainda não mostrou. Tá aqui, mano. Medusinha também é nova. Eu tô com a... Então, peguei a Medusa e a Dragon Lore de novo. Vamos roxar a banana, hein? Mano, nessa partida eu acho que eu vou dar bala, mano. Eu acho que o problema era a Dust 2, hein? Caixão 1. Caixão CT. Cadê o 6, clã? Entra com o maluco, galera. Ah, já vi que eu vou me estressar de novo. Mano, puxei a Medusinha, mano. A Medusinha vai cantar. Flechei, vai. Come, flechei. Vai, 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 vai. Dois CT, pelo menos. Mais um, mais um. Mais um. Caixão, cofão. Boa. É isso, mano. Caraca, dá em cima aí, mano. Bele, nossa. Tempo. Mano, dá-me, dá-me. Tô com nada, campeão. Tempo, eu. Caraca, mas ela vai me curar agora. Boa. Boa. Eu tô vendo Eu tô vendo Nossa, você vê tudo Misericórdia Não sei Eu vou pegar o ch4 Você vai pegar o ch4 Como assim? Você vai pegar o ch4 Deixa eu defusear pra upar Não vi O ch4 já passou mano Cadê o cara do nilp? Faz 3 HE banana, vai. Tenho quase certeza que é rush banana agora. Tô cego. Levou dois. É isso aí, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Boa. Tomei, tomei. Menos 96. 96 aí, rush. Boa. Boa defusa. Cai. Boa defusa. Boa. 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 É isso. Boa. 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 O cara deu a volta, irmão. CG. O cara deu a volta. Então, rapaziada, infelizmente, hoje não foi o meu dia, mano. Joguei mal, tô meio cansado, sei lá o que aconteceu. Mas o foco do vídeo de hoje era mostrar a WP Dragon Lore e foi isso que a gente fez. Conseguimos matar até que legalzinho com a WP. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Eita, quase derrubei o meu fone. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do salto pra todos vocês e fui. Tamo junto, vens. Tchau, tchau.